Estamos aqui no CTG Guerreiro das Missões, onde daqui a pouco mais terá a abertura oficial da Semana Farroupilha. E nesse momento já vem chegando os cablareiros da campeira do CTG Guerreiro das Missões. O pessoal então vem conduzindo a centeira da Chama Crioula, que veio lá da cidade de Tucunduva. Vem sair da Chama Crioula até a Brigada Militar. E agora o pessoal está trazendo a centelha da Brigada Militar até aqui o CTG Guerreiro das Missões. A centelha vem sendo conduzida pelo Denésio Pondágua, que foram até a Chama Crioula, andaram 100 quilômetros. E aí estão chegando agora, nesse exato momento, para oficializar a abertura da Semana Farroupilha aqui em Guarani das Missões. Já vem os pavilhões também, o Nacional, o Pavilhão Estadual, do município e também do CTG Guerreiro das Missões. Agora saímos a abertura oficial. E ali está o João Cunhudo, com seus dois descendentes. Oi João, como é que é o nome da dupla? O Jorge e o João aí, ó. Aí está então, o Jorginho e o João aí, ó. A dupla aí, né? São do Quicão, né? Porro Quicão, né Jorge? Com certeza. Vamos mostrar aqui, pessoal, a dupla aí, ó. É isso aí, pessoal. Já tem a realidade, né? E já... Já cultivando a tradição, né? É isso aí. Vamos guardar então aqui, ó. A abertura oficial, então, da Semana Farroupilha. Farroupilha, aqui em Guarani das Missões. Aí, esse índio aí não tem medo, cavalo. Isso aí, ó. Vamos lá, puxadinho, cavalo, viu? Vamos lá, puxadinho, que vai vir aqui, né? Vamos lá, puxadinho, assim. Olha, ele vai embora. Vamos lá, puxadinho. Vai. Eu, que eu venho, pros honraste, manda corda. Apelei cura e deixou cala a luz de gelo. Eu, que eu venho, pros honraste, manda corda. Apelei cura e deixou cala a luz de gelo. Ei, Demécio, posso? 100 quilômetros chegando a chama, então, aqui no CTG. É isso aí. Então, até o dia 20, permanece aqui no CTG, Guerreiro das Missões. Com certeza. É isso aí. Esse é o Demécio Pão d'Água, aí, ó. E aqui temos uma prenda, né? Conduzindo o pavilhão do Rio Grande do Sul, né? Sim. É isso aí. E aqui nós temos um patrão da campeira, seu Juca, né, Juca? Isso. É isso aí. Estamos aguardando a abertura oficial da Semana Farroupilha aqui em Guarani das Missões. Pessoal aqui da Invernada e Danças, né? E pessoal da comunidade também. E vamos lá, então, a abertura oficial aqui. A abertura da Semana Farroupilha. Tem a Karen aqui. A Karen tá louca da entrevista. Ela gosta muito da entrevista, pessoal. A Karen, mas hoje vamos poupar ela, né? Porque ela tá repressando oficialmente aqui no CTG. Então, outra oportunidade vamos conversar com a Karen. Ela fala muito e gosta muito da entrevista. Temos aí o nosso secretário de obras. Tá aqui, pessoal. Se precisar de alguma coisa de estrada, pode chegar aqui no CTG e conversar com o homem. Tá aqui o nosso secretário, então. O secretário de obras. Pronto. E também temos o secretário de administração aqui, vice-prefeito. Presidente da Câmara dos Vereadores, nosso prefeito também aqui, Brigado Militar. Tudo aqui, ó. Tudo reunido, ó. As autoridades aqui de guarda das missões, hein? E é uma, né, Sandra? São umas mais difíceis, né, secretarias, né? Ah, com certeza. Se alguém precisar, só chegar aqui e conversar com o Tico. Isso. É isso aí, meu pessoal. Quem tem problema, só chegar aqui e reclamar com o senhor. É brincadeira, né? Sempre pega a cabeça do secretário. 13 de setembro de 2022. Bom dia a todos. O CTG Guerreiro das Missões realiza a abertura da Semana Farroupilha 2022, trazendo este ano como tema dos festejos Farroupilhas, Etnias do Gaúcho, Rio Grande, Terra de Muitas Terras. Este tema nos faz refletir e compreender a diversidade presente na composição do povo gaúcho. Neste momento, realizamos a abertura oficial do evento, oportunidade em que queremos expressar nossos agradecimentos a todas as pessoas que trabalharam para a realização de mais uma Semana Farroupilha junto à capital polonesa dos gaúchos. Semana esta que é a mais esperada pelo povo gaúcho, pois cada ano resgatamos a história do povo guerreiro. Para fazer lugar de destaque, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Jerônimo Jaskulski, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Leandro Vastowski, vice-prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Reade Mustafá, presidente da Câmara Municipal e demais vereadores presentes. Excelentíssima senhora doutora Alícia Lecrim Bechara, juíza de direito ou representante. Senhor Leandro Nastkis, patrão do CTG Guerreiro das Missões e patroa Carla Kis. Senhor patrão da Invernada Campeira, José Correia. Senhor patrão Felipe Desordi, do CTG Estância Agrícola da Escola Guaramano. Prendas de faixa e peões de brasão do CTG Guerreiro das Missões. Ex-patrões da nossa entidade aqui presentes. Senhor Nilo Joel Kornoski, secretário municipal da saúde ou representante. Senhor Moisés Marcheschi, secretário municipal de educação, cultura, esporte e turismo ou representante. Senhor Salvo Ossozki, secretário municipal da administração e fazenda. Senhora Aline Clutch Nicoleto, secretária da assistência social. Senhor Sandro Selvino dos Santos, secretário municipal de obras, saneamento e trânsito. Senhor... 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 Senhor Márcio Ranos, secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Senhor Andréia Tchrotsky, presidente da Sociedade Cultural Guaraniense ou representante. Senhor Moisés Amersky, presidente da Brascol ou representante. Senhora Nélsia Marcheschi, diretora da Escola Municipal Professor Antônio Jaskulski ou representante. Senhora Viviane Tchitinsky, diretora da Escola Municipal São José ou representante. Senhora Juliane Vigikoski, diretora da Escola Municipal Clemente Soltis ou representante. Senhora Josiane de Marcos Cassiano, diretora da Escola Municipal Nossa Senhora Auxiliadora e Escola Municipal São Stanislau ou representante. Senhora Sueli Maria Bialozor, diretora da Escola Municipal Arco-Íris ou representante. Senhora Elenice Jujunheski, diretora da Escola Estadual Técnica Guaramano. Senhora Luciane Pluta, diretora da Escola Estadual João Tchitinsky ou representante. Padre Nelson Louro, paroco da paróquia Santa Tereza d'Ávila ou representante. Senhor Charles Dias do Nascimento, delegado da Polícia Civil de Guarani das Missões ou representante. Senhor João Arlindo Fagundes Rodrigues, comandante da Brigada Militar de Guarani das Missões ou representante. Registramos e saudamos a imprensa escrita e falada de nosso município. Saudamos de forma especial a comunidade em geral que prestigia este evento. Convidamos para o hasteamento dos pavilhões as seguintes autoridades. Pavilhão Nacional, excelentíssimo senhor prefeito municipal Jerônimo Jaskulski. Pavilhão Estadual, excelentíssimo senhor Reade Mustafá, presidente da Câmara de Vereadores. Pavilhão Municipal, senhor comandante da Brigada Militar João Rodrigues ou representante. E pavilhão do CTG Guerreiro das Missões, senhor Leandro Kis, em suas respectivas ordens. Em posição de respeito, convidamos a todos para entoarmos o hino nacional, seguido do hino rio-grandense. Música O que é isso? Ouviram depirando as margens plásticas De um povo herói cobrado, retubante E o sol da liberdade em raios fúlgios Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em meu ser, com a liberdade Desafio o nosso fim, a própria morte Com a pátria básica, com a graça que salve Brasil, o sonho imenso, o maio líquido De amor, de esperança, a terra cresce Sim, teu famoso céu, o sonho líquido A imagem do cruzeiro que escondece De grande e bela própria natureza As velhas fortes, o maio e o famoso E o canto do Espírito, essa beleza Terra adorada Entre outras vidas, no Brasil, a pátria amada Para os filhos desses solos Muito bem gentil A pátria amada Brasil A pátria amada Brasil Deitado eternamente, Deus se esprende Ao som do mar e à luz do céu profundo Puras obras do Florão da América Iluminava o sol no mundo Do que a terra adorou mais claridade Que os meus olhos dentro dos campos Têm mais flores Nossos poços, o amor tem mais vida Nossa vida não canseio mais amor Nossos poços, o amor tem mais vida Que os meus olhos dentro dos campos Que os meus olhos dentro dos campos Nossos poços, o amor tem mais vida Entre outras vidas, no Brasil, a pátria amada Nos filhos que escondece A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos o peão Gabriel Costa Que irá declamar a poesia Galo de Rinha Primeiramente, bom dia a todos Me chamo Gabriel Costa Declamarei a poesia Galo de Rinha De Jaime Caetano Brown Valente Galo de Rinha Guasca vestido de penas Quando arrastas as chilenas No tambor de um rinhadeiro No teu ímpeto guerreiro Vejo um gaúcho avançando Ensanguentado, peleando No calor de um entrever Pois assim como tu lutas Frente a frente, peito nu Lutou também o xiru Na conquista deste chão E como tu, sem paixão Em silêncio, ferro a ferro Caia sem dar um berro De lança firme na mão Evoco neste teu sangue Que brota rubro e selvagem Espingando na serragem Do teu peito descoberto Como o guasca no campo aberto De poncho feito em frangalhos Quando riscava os atalhos De nosso destino incerto Deus te deu Como o gaúcho Que jamais dobra o penacho E a saltevez de indio macho Que ostenta já quando eu pinto E a diferença que sinto É que o guasca Bem ou mal Só luta por um ideal E tu lutas por instinto É por isso Que numa rinha Eu contigo sofro junto Ao te ver quase defunto De arrasto Quebrado e cego Como quem diz Não me entrego Sou galo Morro e não grito Cumprindo o fado maldito Que desacasca o caia E ao te ver morrer Perpelhando No teu destino cruel Sem dar de impedir Quartel Rude Gaúcha Emplumado Meio triste Encabulado Mil vezes Me perguntei Por que Que não me bolhei Pra morrer Do teu costado Por que Na rinha da vida Já me bastava Um embate Pois cheguei No arremate Batido Sem bico e torto E só me resta Um conforto Como a ti Galo de rinha Que se um dia Alguém dobrar Minha espinha A descer Depois de morto Convidamos o peão Bernardo Para declamar a poesia O gaúcho Sou gaúcho Por natureza Nasci com a certeza É a cultura Do este chão É honrar a tradição Na escola Não deu pra aprender Então tive que viver Entender a realidade Sem precisar De faculdade Aprendi Todo a respeito Eu já bato no peito Com sabedoria Segura Se eu tenho cultura Com a vida aprendi E hoje estou aqui Com absoluta Simplicidade Neste momento Passamos a palavra Ao senhor Leandro Kis Patrão do CTG Guerreiro das Missões Para que faça Seu pronunciamento De abertura E acolhida a todos Bom dia a todos Gaúchos e gaúchos Aqui presentes Neste momento Em especial As pessoas já mencionadas No protocolo É com muita alegria Que após um bom tempo De pandemia Voltamos a nossa Entidade Firme e forte Com toda a nossa Cultura Dentro do Guarante das Missões Agradecer também Aqui a Nossos peões E prendas Todas as famílias Que estão Bastante enganjadas Na entidade A Invernada Campeira Que também Foi a Tucunduva Buscar a chama E está hoje aqui Firme e forte também Então só agradecer E um bom Uma boa semana Farropilha a todos Que seja Muito feliz E muita alegria E até o 20 de setembro Convidamos para fazer Seu pronunciamento Senhor Senhor Riade Mustafá Presidente da Câmara de Vereadores Queremos saudar A todos Os presentes E É uma satisfação Imensa Estarmos aqui Hoje Na semana Mais importante Do Rio Grande do Sul A semana Farropilha E dizer que É a semana Da cultura Gaúcha Do Rio Grande do Sul É a primeira Cultura Nossa É a cultura Que foi a Hospitaleira Para as demais Que recebeu Os demais povos Aqui no Rio Grande do Sul Temos diversas Temos diversas etnias Que vieram para Essa querência Gaúcha Mas a A hospitaleira Agora mesmo É a Gaúcha Então Temos que tratar E celebrar A cultura Gaúcha Que é a Decoração E alma A mais Hospitaleira Desse mundo Não temos Não temos outra Igual Então Temos que viver E celebrar Ela Como deve ser Celebrado Para finalizar Convidamos o senhor Prefeito Municipal Jerônimo Jaskuski Para fazer Seu pronunciamento Bom dia É com enorme Alegria E satisfação Quero cumprimentar O presidente Legislativo Obrigado Mustafá Cumprimentar Os secretários Municipais O vice-prefeito Leandro O nosso patrão Leandro Quias Toda a sua patronagem Do nosso CTG Nossa amiga Da Brigada Militar Muito obrigado Também Sempre pelo apoio Que nós Proporciona A segurança Em nosso município Quero cumprimentar Também Os cavalarianos Peões Prendas A imprensa De presente Enquanto vejo Estas crianças Nesse momento De abertura Oficial Da semana Farrupilha Muito tranquila Declamando E também Nos seus cavalos Trazendo a chama Crioula Temos que refletir Muito E chama A atenção De toda A nossa Comunidade Se fala Em todo o Brasil Vocês estão aí E que nós Nós nos pediu Leandro Diziam a eleição Além do Gaúcho Esse grande desfile Que vamos realizar Transmissões E também Guerreiro Interessante A administração Municipal Inicia 25 mil reais Para ser investidos Então Investimentos Para os grupos De dança Interessante isso aí Então nesse momento Vai deslocar A campeira Até a escola Guaramano Vou aproveitar Muita economia E atendendo Um pedido O CTG De remissões Caralhar Então Para o nosso CTG Guerreiro das Missões Muito obrigado Estamos aí sempre à disposição E obrigado Mais uma vez Para essa cobertura Você tem Aparecido sempre É isso aí Momentos bons Momentos importantes Para o nosso município Nossos 63 anos Também De emancipação política Um grande abraço Um grande abraço E vamos lá Para o Guaramano Nesse momento Também Prestigiar o ato Lá no nosso colégio Beleza Agradecido então Pela consideração Eu vou falar Com o presidente Da câmara As vereadoras Riad Mostafai Riad Que bom né Hoje a administração Destina os valores bons Para o CTG As missões Na abertura Da semana Para o pilha 25 mil reais Gosto dos recursos Livres Provavelmente Que bom né Vira Uma satisfação Estar falando Novamente Na tua live É uma satisfação Para a gente Ouvir Essa notícia Do prefeito A gente teve Vários vereadores Que tinham Recomendado o CTG Através das emendas Impositivas Da câmara de vereadores Esse valor Ficaria perdido Não poderia ser destinado E aí Como numa sobra De recurso Acredito que o prefeito Se solidarizando Ao CTG E tendo essa sobra Que ficaria Nas caixas Do município Acabou destinando Ao CTG Que já Tinha Como Como Sido Destinado No orçamento Do ano passado Pelos vereadores Alguns vereadores Tinham colocado Nas suas emendas Para o CTG Ah que bom então Que os vereadores Também foram conscientes Desse fato Então ele fez ao menos Agora ele conseguiu fazer Via prefeitura Esse recurso Ficaria perdido No orçamento Que bom Isso aí então Vídeo do Riad Sucesso Parabéns Pelo seu excelente trabalho Perante a Câmara dos Vereadores Muito obrigado Vídeo A gente tem feito Um trabalho transparente Participando da comunidade E a gente quer Trazer a Câmara De Vereadores Cada vez mais próxima Da comunidade Fazendo trabalho Perto do povo Beleza Para aproveitar o deixo Aqui do patrão Que está falando Na Rádio Guaramano Temos bem organizado Já está organizada Toda a infraestrutura Pronta Esperando Também a Câmara da Forabilidade Está toda organizada Com as datas Já aí Hoje de noite Não vai haver nada A abertura aqui A abertura lá Na Colégio Guaramano Amanhã Terça-feira Dia do homem Que está iniciando A parte da manhã Na parte da noite Teremos uma janta Na Escola Guaramano Na quinta-feira Teremos a janta Hospital de Santa Tereza Dentro da nossa entidade Na sexta-feira A parte do Bernardo Campeiros Estará fazendo Uma janta De eles No sábado O nosso tradicional Costelão No CTG Com o grupo xixando E a noite Então todos os convidados Para todos Esses eventos No domingo Teremos o porco No roleto Aqui na entidade também Na segunda-feira A noite Teremos a Escola João Pichins Que também Fazendo a sua janta E no dia 20 O nosso tradicional É... O nosso desfile Estive Que será Junto com a Prefeitura Municipal Então sair lá da praça E ao meio-dia Vamos vender Almoço Com o CTG Que seria Churrasco e galeto Com uma porção de maionese E dando após a tarde A encerramento A semana faropilha Pois é bom Lembrando mais uma vez Que no domingo No domingo Estará a programação Também do CTG Guerreiro das Missões E a rádio Aqui na dependência Trazendo música boa E claro Vamos reforçando aquele convite Para toda a comunidade Guaraniense Mais uma vez O que reza as missões E evidência em toda A nossa grande região Trazendo grandes festividades Culturais Grandes festividades Da semana faropilha E mais uma vez Mostrando a força Depois de um período De pandemia De dois anos parados Vamos dizer assim Parados Com restrições Por causa do Covid E hoje A gente está aí Sendo abençoado Pelo patrão E com certeza Para ter uma grande Semana faropilha Com muita festividade E claro Privilegiando a cultura Do Rio Grande Nosso município Nareno É isso aí Convidando Reforçando o convite Para que façam Presença Em todas as jantas A entidade É como foi falado Hoje aqui O presidente da Câmara Falou Temos que dar evidência E a tradição gaúcha Que foi muito hospitaleira E recebeu todas as etnias Então vamos prestigiar E dar honra A tradição gaúcha No nosso município E no nosso estado também Com certeza Obrigado Leandro Também aqui junto Isso aí Encerramos então Definitivamente Nossas transmissões aqui Do CTG Guerreiro das Missões Abertura oficial Da semana Faropilha